A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis destacou duas equipes para acompanhar a investigação do acidente com o navio Plataforma, no literal norte do estado do Espírito Santo. No início da tarde de ontem, uma explosão na casa de máquinas do navio causou a morte de cinco pessoas. Outras 25 ficaram feridas e quatro estão desaparecidas. A plataforma produz gás e óleo e é operada pela empresa BW, que presta serviço para a Petrobras. Em nota oficial, a presidenta Dilma Rousseff manifestou solidariedade às famílias das vítimas. A nota registra também que a Petrobras irá cuidar para que a empresa BW dê toda a assistência às famílias envolvidas.